Opa, olha o macho lá de 100 quilos, na estrada ali pertinho, uns 80 metros na descida, eu tenho uma chance, eu tenho uma condição de disparo. E aí Nossa, é o não típico, galera Eu falei pra vocês que podia ser o não típico Olha isso Olha lá, ó 90, 100 quilos, 270, 310 Eu falei pra vocês Isso aí vai dar uns 30 É, mas só que eu vou ter que matar de novo Porque não pegou, não O tiro não pegou Matar de novo? É, eu vou ter que atirar de novo Não típico, 270, 310 Tava na mira, tava na mira Só que ele correu tão de boa Típico, nem doeu, nem doeu Foi mais difícil Esse, esse é o não típico, cara É, o que dá um negócio que eu pedi, cara Os outros que eu pedi, se eu tivesse era difícil Mas eu pedi já passava, eu acertava, eu achei que fosse assim Porra, não seguiu Porra, não seguiu Falou ele, falou o resultado É bacana fazer subir isso aqui, cara Mas assim, ó, como pode, mano Que não pegando, fala pra mim Cara, eu quero dinheiro, não dá o dinheiro É, ué? É, ué? É, ué. Eu vou mostrar primeiro quando ele estiver abatido, tá bom? Agora não tem muita fuleiragem não. Deu um chamadinho de leve e o sem vergonha veio. Agora nós acertamos o disco. Que que o disco, poeira Giovanni aí? Um caldinha branco de 270 a 300 de um bocado. É ou não é um negócio bacana? Ixi, já tá aí na economia de microfone. Tá ouvindo, Fábio? Tá ouvindo, sim. E o que que você acha do bicho, companheiro, Fábio? Excelente animal. De 270, acho que até 360. E a galhada, como é que tá? Graúda, graúda. O que vai ficar no futebol? Ah, é. Tá. Olha, ó. É um final de 30.8 de gastos. O que é isso? Pega a pista E pra achar a continuidade dela Olha ele caindo aqui É o bichão Olha a quantidade de pontas que tem o bicho, Giovanni Felizmente eu não vou conseguir mostrar Muito bem a galhada dele, cara Vocês vão poder conferir ele lá na cabana Na cabana dos não-típicos, lá do Elite Inclusive já tá cheio, né? Mas vamos aí Noventa e sete quilos, cinquenta e seis metros Um minuto e quarenta e quatro pra cair Aí, de duzentos e setenta Deu duzentos e noventa só Tá? Mas sem dúvida É um belo de um animal Um bom abate Pros companheiros Poderem Rapaz, eu tô precisando Sobre um score da minha trezentos É tremendo Igual a varia verde, você tá doido Eu falo pro pessoal, adquiram suas armas Mas, né? Tem de Aqui Baixa Cara, eu não consigo fazer aquelas fotos Todas cheias de frescura Mesmo que essa pose aqui Aqui, ó, o cara tá de costas Mas aqui, acho que dá da galera ter uma ideia aí Da score do bicho, tá bom? Só valorizar um pouquinho mais aqui Aí, tá legal Tem muito o que dizer não, galera Aqui mesmo, mais colorido aí Tchau! 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 Tchau!